e eu vim aí mostrar como trocar a mangueira do tanquinho eu já tinha aí tirado mas ele tem essas travinha aqui ó você tem que ir por dentro e arrancando tirando aí ó que ele tem umas travinha aqui assim ó essas travinha aqui que segura aí você vai tirar ela e depois você tirou aqui ó é bem simples mesmo tirou já comprou a mangueira adequada né a mangueira tá aí ó ela só encostada só puxou pronto agora vamos para a nova mangueira aí mangueira nova simplesmente isso encaixou colocou de novo é tudo encaixado não tem nenhum tipo de parafuso é muito simples aí via das dúvidas eu que não confio muito eu vou por esse lacre aqui de segurança vou colocar num não vou por arame que eu tô com medo de afundar ali dentro da borracha e pronto é isso aí muito obrigado e aí e aí